Oi, a segunda-feira foi de geada no Rio Grande do Sul e de ventania e chuva irregular de Santa Catarina ao Rio de Janeiro. São mudanças provocadas por aquela frente fria que continua forte e avançando pelo Brasil. Nesta terça-feira tem estado indo daquela secura para, de repente, um sinal de perigo por enxurrada. Eu estou falando de Mato Grosso do Sul, que vai ter ventos de mais de 50 km por hora, além de muita chuva. Com chances, então, para alagamentos e quedas de barreiras. Aliás, tem outros estados com previsão de bastante chuva. Vamos ver tudo em nossos mapas. O que está acontecendo? É a frente fria avançando em direção noroeste, ou seja, está mais acima do oceano agora. Mas tem ventos lançando toda essa umidade para a costa. E um espaço grande, hein? Que vai de Santa Catarina até a Bahia. Além disso, se formou um sistema de baixa pressão na fronteira, que são nuvens carregadas. Então, por agora, tempo fechado em toda essa metade sul do país. Bem no meio de tudo isso está o Mato Grosso do Sul, então, com um sinal de perigo, como a gente vê aqui, pela cor roxa. E oestes paranaense e paulista, com sinal de alerta. E ainda tem chuva fraca no litoral do Nordeste e chuvas rápidas, com ar abafado, na região norte. Onde ainda tem espaço para o sol é onde a frente fria já passou, que é o Rio Grande do Sul. E também de Minas Gerais ao Sertão Nordestino e passando aqui pelo centro até Rondônia. Tanto que nessa área continua o Mormaço, com calor de 33 graus em Porto Velho, 34 em Palmas e 28 em Salvador. E também na metade sul, mais frio então, 21 em Campo Grande, 21 também em Floripa e 22 em São Paulo. Aliás, São Paulo tem um sinal de alerta para quarta-feira. Vai ser um dia daquele jeito, com ventania e chuva forte. Um bom dia para você. A gente se vê.